Fala galera, bom dia! Começando mais um dia hoje num pedal top que tá rolando aqui no Morro da Fumaça em Santa Catarina. Galera, se liga aí que hoje a gente vai mostrar um trajeto bacana. O município de Morro da Fumaça e os municípios vizinhos aqui da região aqui são bem propícios pra esse tipo de evento porque tem rotas muito top pra quem curte mountain bike. Tem desde estradão aí pra fazer subida e descida, aquelas estradas bem de interior e até trilha também. É legal aqui, Nascar. É bacana, né? Região privilegiada. Super. Sul de Santa Catarina, galera, não desmerecendo outras regiões que são fantásticas também. Mas a gente como vive e respira esse ar daqui é realmente top, muito top. E foi pensando nisso que aqui o município mesmo aqui resolveu organizar, não primeiro, mas já é o segundo cicloturismo. Uma rota, como o próprio nome diz aí, cicloturística, pra galera que quer curtir um pedal, não apenas fazer um desafio qualquer, mas curtir realmente. Então não é uma prova, é um passeio, mas com um trajeto incrível que a gente vai mostrar em detalhes pra vocês hoje aqui. Canal Minha Bike Lifestyle, Moisés Nairon. Oscar do Café. É praticamente isso, vamos trocar o nome que ele não para de comer. E na verdade ele tá com pressa pra voltar pra comer mais um pouco. É brincadeira, galera. Nossa, já tô, como o Moisés falou, quase duas horas de comer nada, brincadeira. Ah, já comi bem. É isso aí. Então galera, bora que o vídeo de hoje vai ser top. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 aqui ele é um trajeto já fixo como uma rota de cicloturismo todo o trajeto está demarcado com essas placas assim pontos estratégicos basicamente é uma rota com percurso de uns 31 km então não é um trajeto misto pega asfalto agora que vai entrar na estrada de chão com umas subidas vamos ver se tem uma trilha aí e bacana que ao longo de toda a rota tem esses pontos aqui ó ó ponto com água água potável parceria com a samaya que no município eu tava falando aqui pro pessoal bacana que da iniciativa aí do município parceria também com algumas empresas né de que essa rota já é uma rota demarcada é uma rota que a galera tá fazendo hoje o evento mas é um percurso fixo já com essas placas tudo mais a sinalização é muito legal legal né tem pontos aí com placa as placas ali falam já de distância altimetria todos os detalhes da rota toda a linha torres aí no caso dessa placa né muito bacana e aí junto ao governo do morro da fumaça show de bola é união de força e galera se une em prol de uma de um esporte que traz saúde traz diversão traz socialização realmente tem que valorizar isso galera porque não são todos que fazem isso né por nós e pela pela saúde geral né é alguns até querem mas não tem condições outros nem querem se mexer mas aqui estão se mexer então parabéns aí mas vocês estão sozinhos não chamam outros outros parceiros para ajudar e realmente sozinho fica difícil mas olha aí a galera se junta aí ó às vezes falta a comunicação também né também às vezes não se se comunica às vezes querem fazer e não troca ideia verdade mas enfim galera vamos continuar o rolê passeio tá legal agora que nós vamos entrar no na estrada de chão aqui para frente até o momento só a gente veio num percurso mais urbano mesmo com asfalto e tudo mais e aí na frente agora entra na parte com estrada de chão vamos ver se achamos uma trilha aí bora percurso agora já inicia mais off-road bora 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 b Vem aqui e vão É making off aqui ó Uff, esforço. Aqui a gente tem duas identificações, galera. As placas aqui estão mostrando tanto a direção para cá, que é aqui, e para cá. E vamos ver para onde que o pessoal da organização fez o evento. O princípio é para cá, mas a rota cicloturística que nós estamos mostrando para vocês aí poderia ser para lá também. Dia está bonito, propício para o mega pedal. E aí E aí E aí O que que aqueles lá estão indo reto? Elas quiserem ir para lá, eu avisei. Ah, elas quiseram? Ah, a rota é para cá. Ah, segue ali então. Entendi. É, desceu. É bom ficar aqui porque se confunde. É Não está demarcado? Não falaram que era para seguir as plaquinhas? Não, fodeu tudo para baixo. Não, fodeu tudo para baixo. Galera, um pouquinho confuso aqui na marcação da rota. E aí As placas do trajeto indicam para cá, mas como tem algumas mudanças, gerou algumas dúvidas se realmente desce ou sobe. Mas a maioria está descendo, então vamos. Vamos descer. Valeu. Vamos lá. E aí Está tudo perdido. Essa rota está certa? Para ele ter falado para descer, alguém já ter descido assim. Essa rota está certa? Claro. Ninguém sabe. Ninguém sabe mais. Acho que não. Acho que ele chegou depois. Vai dar uns dez estradas diferentes. Claro. É, está errado mesmo, cara. Lá a gente estava confusa ali atrás. Tem gente subindo, gente descendo. Galera, momento tenso aqui da rota aí. Parece aí que teve muito desvio. E teve mesmo. Gente que seguiu para um lado, gente que seguiu para o outro. Agora a gente está nesse ponto aqui, que aparentemente é por aqui. Então eu vou seguir aqui para a venda e a gente continua aqui. E vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, né Felipe? Vamos ver o que dá. Vamos ver o desespero. Não tem jeito. Vamos que esses peixes lá e bem sobem, cara. Sobe? Vamos que vamos. A gente vai fazer caminho. HAHA Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Bem bacana, esperamos que daqui a pouco outros municípios também possam aderir a essa ideia de fazer mais trajetos como esse por aqui. Porque como a gente falou galera, não é só hoje o evento, a rota está aí para pedalar outros dias também. Pontos de apoio, tem aquela torneirinha de água, tudo muito bacana galera. Nós mostramos as sinalizações, as plaquinhas ali, inclusive se vocês olharem lá, está a Solites, que a gente enalteceu bastante ali. A câmera aqui do Morro da Fumaça, a Samai também, o ponto de água lá. Sensacional galera, vale muito a pena, tudo demarcado, tem descanso, metria, organizadíssimo, vale a pena. Se você perdeu esse, no próximo não perde, aqui ó, vai por aqui. Basicamente esse evento aqui foi para mostrar essa rota que não pode morrer por aqui né. Então venham visitar a cidade, o município aqui e galera, aqui ao redor está cheio de muitas outras coisas bacanas que você já pode aproveitar também e fazer também. O vídeo de hoje era isso, a gente vai ficando por aqui, até a próxima, valeu, tchau tchau. 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 Obrigado.